O ogro mais amado do mundo chega ao Brasil. Depois de quatro longas metragens, as aventuras de Shrek desembarcam no país em tom de musical pelas mãos da XYZ. Um ano de XYZ, a gente poder estar trazendo aí um dos musicais de maior audiência e o ogro, né? Essa figura tão conhecida das crianças, de todas as gerações, eu acho, né? A gente brinca aqui um pouquinho na XYZ de todas as gerações, da X, da Y, da Z. E aí, tá aí um musical que pega todas as gerações. O espetáculo tem 28 atores, tem 15 músicos na orquestra, tem, acho que, 70 profissionais só no backstage. Temos 30 cenários, 70 figurinos, uma dragona de 8 metros pra cuidar, que a gente chama que é o nosso bebezinho de 8 metros. É um processo grande. A gente abriu inscrição pro Brasil inteiro, 2.500 pessoas. Depois, nós selecionamos apenas 300 pessoas pra participarem da nossa audição no Rio de Janeiro. Passou por várias fases, né? De canto, de dança, de interpretação, até chegar no elenco que temos, que são os 28. O personagem do Burro, ele é um personagem que não tem uma exigência vocal muito grande. Então, a gente falou, opa, bacana isso. A gente pode buscar alguém muito bom de comédia que possa acrescentar e trazer esse humor pro nosso personagem, pro Burro. Até que surgiu o nome do Rodrigo, que eu tinha visto já alguns trabalhos de alguns personagens que ele tinha, que tinha um jeito mais malandro, mais carioca. E eu achei que isso ia funcionar muito bem pro Burro. Essa coisa de cantar pela primeira vez em cena, com o público, do lado de feras, de outros musicais, assim, de pessoas que têm uma voz extremamente trabalhada, é realmente desafiador, assim. Tô bem nervoso. É uma grande responsabilidade, já que eu tô estreando nos grandes musicais, já como protagonista, né? Nunca tinha feito nenhum musical de grande porte, assim. Grande responsabilidade, tô trabalhando bastante pra apresentar o melhor trabalho pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto